Liberdade nesta rua, antes que o Chivuatu, controla e evita Já passei pelo clégio, conheço bem essa fita, onde tudo irrita Não existe felicidade, provas para todo o broco, está atrás das graças Todos vão, todos voltam, por isso não falo nem Quando saem não decidem, existem vários games Várias formas de fazer aquilo que se necessita Uma pessoa que nasce pobre, sonha sempre em ficar rico Por isso que fica, onde aprendes mais Respeita os brothers, os vizinhos e os pais Assim se calhar não cais, é mais difícil eu cair Problemas na cabeça, um dia vou explodir Liberdade para os meus bros, aqui da Emma City Eres mais novo, mesmo assim eu vi-te Eres mais velho, mesmo assim me viste Cada tropa que tem cana, deixa-me um pouco triste Mais life goes on, um dia estão cá fora Este tema deixa-vos aluno, mas o depois não é o agora Há festa no bloco, quando alguém regressa Frinha-se broço, o resto é só conversa Vida longa, sempre esperamos Liberdade condicional, o sonho dos manos Cumprir a pena na boa, longe de confusão Evitar os problemas que tem na prisão E acima de tudo, pois se inserir Porque oportunidades vão de surgir Liberdade nas ruas, sem ser fã de intriga Evita, não cais na cilada que castiga Passei pelos obstáculos, nem acessa a trama A felicidade não se derrama Liberdade nas ruas, sem ser fã de intriga Evita, não cais na cilada que castiga Passei pelos obstáculos, nem acessa a trama A felicidade não se derrama Um dia eu sonhei com um mundo novo Não havia realeza, nem havia pouco Éramos todos iguais, sem classes sociais Tratados da mesma maneira Não existia corrupção Se alguém precisasse, davam a mão Mas esse mundo não existe, era só um sonho Hoje porto-me tão bem, mas preocupações não ponho Quero que vocês fodam, sou igual de vocês Tiraram-me a liberdade, mas já sei do xadrez Já disse outro, só não podem ser como eu Deveriam sofrer um pouco como eu A parte fraca morreu, agora já tem grana Andam atrás da fama, disseram umas linhas e queixo Começam de classe alta, não há porquês É à vontade, abusa de tudo Mas se for o pobrezinho, já tem que cumprir as leis Advogados, juízes, polícias, gays O povo é que trabalha, vocês vivem como reis Está tudo errado, a corrupção existe Grana feita da coca, única cena que persiste Deixo ser-te feliz, a mim deixa-me triste Quiseste mal, eu a ti nada quis Hoje estou de volta, encontro-me na zona X Liberdade nas ruas, sem ser fã de intriga Evita, não cais na cilada que castiga Passei para os obstáculos, nem acessa a drama A felicidade não se derrama Liberdade nas ruas, sem ser fã de intriga Evita, não cais na cilada que castiga Passei para os obstáculos, nem acessa a drama A felicidade não se derrama